Olá, seja bem-vindo. Esta é a terceira gravação da série A Lição, uma produção de apoio ao estudo da lição da Escola Sabatina. Para este trimestre temos o tema Preparação para o Tempo do Fim. Nós estamos no terceiro módulo deste estudo e temos para esta semana o tema Jesus e o livro do Apocalipse. Bem, este é um tema bastante importante para esta série de lições porque Jesus Cristo é o personagem principal no conflito cósmico e é o reino dele que está previsto para ser inaugurado no auge do tempo do fim. O livro do Apocalipse, por outro lado, é o segundo livro da profecia apocalíptica nas Escrituras Sagradas e aquele que apresenta o tempo do fim com mais detalhes e com maior profundidade. Então, nosso estudo desta semana é sobre Jesus Cristo no livro do Apocalipse. E nós temos um versículo para ser memorizado. O verso é Apocalipse 3, versículo 21, que diz, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Bem, então esta é uma promessa de Jesus a todos aqueles que, pela graça dele e por meio dele, forem vencedores sobre o pecado, sobre as tentações, sobre este mundo. Então, essas pessoas poderão compartilhar com ele no seu reino como seus corregentes. Ele é o primeiro vencedor e ele já está entronizado com Deus no céu, reinando, e logo ele estabelecerá o seu domínio definitivamente sobre esta terra. E ele diz, aqueles que forem vencedores comigo vão também sentar-se no trono comigo para governar como corregentes. Bem, então com este versículo, a lição da abertura para esta semana ao estudo do tema Jesus no livro do Apocalipse. Eu gostaria de dizer que, em geral, o estudo do Apocalipse é bastante negativo, no sentido de que as pessoas se concentram muito mais nas coisas negativas, ruins, que estão previstas nesse livro, do que na sua mensagem principal. O Apocalipse, na verdade, se tornou uma referência a guerras, a catástrofes, destruições, perseguições, tribulações. E passa-se, então, a ideia de que o Apocalipse trata essencialmente com estas coisas ruins. Porém, a lição desta semana nos coloca diante de uma realidade completamente diferente. O livro do Apocalipse tem um personagem principal, e o personagem, o protagonista, é o próprio Jesus. E Jesus é apresentado neste livro com diversos adjetivos, especialmente no capítulo 1. Eu quero chamar, então, a sua atenção para alguns detalhes deste capítulo acerca da pessoa de Jesus no livro do Apocalipse. Bem, primeiramente, no versículo 1, capítulo 1, verso 1, nos é dito que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Então, não se trata de uma revelação de catástrofes, de epidemias, de guerras, mas uma revelação de uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Jesus. No versículo 3, diz que aqueles que leem e ouvem esta profecia são bem-aventurados. Ah, então, o Apocalipse não é um livro para despertar ansiedade, medo, estresse, pessimismo, mas para fortalecer a esperança. O Apocalipse, nesse sentido, então, é um livro extremamente positivo. Em terceiro lugar, capítulo 1, versículo 5, nos diz que o livro é da parte daquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, nós temos aqui duas mensagens capitais no Apocalipse. A primeira é de que nós somos amados por Jesus. O protagonista do Apocalipse ama os seus filhos. Em segundo lugar, o texto diz que ele já nos libertou por meio do seu sangue. Aqueles que creem em Jesus e são batizados em seu nome já não são mais cativos deste mundo. Eles já estão no reino da graça de Cristo. E, por fim, Apocalipse 1, verso 7, diz que ele vem, e diz, ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, além de afirmar a redenção em Cristo Jesus, o Apocalipse afirma também a breve chegada do reino de Deus, o iminente retorno de Jesus. E nós poderíamos dizer que essas são as duas mensagens principais do Apocalipse. Primeiro, que ele nos ama, Jesus nos ama e ele nos resgatou pelo seu sangue. E, em segundo lugar, o Apocalipse nos garante que ele em breve voltará, na sua segunda vinda, a esta terra para estabelecer o seu reino. Bem, então, com esse prólogo, Apocalipse 1, as profecias de João são abertas com um tom extremamente positivo, com a visão do protagonista, que é Jesus, que é um vencedor, que é um conquistador. E esse conquistador nos ama e, em breve, ele virá para estabelecer o seu reino. Este primeiro ponto positivo, otimista do Apocalipse, nunca pode ser perdido de vista. Ao estudarmos as profecias, precisamos ter em mente de que nós somos salvos em Cristo. E, na verdade, ninguém deveria estudar as profecias se não tivesse certeza da salvação, porque o fim do mundo, o auge de todas as coisas e o próprio estabelecimento do reino de Deus serão fatores de medo, de ansiedade, para aqueles que não tiverem segurança de sua salvação. Mas isso não precisa ser o caso. O Apocalipse afirma que, pela fé em Cristo e pelo poder de seu sangue, nós somos completamente comprados para o reino de Deus. Bem, então, com isso em mente, nós passamos ao estudo do Apocalipse. Eu gostaria, então, de dar uma pequena ênfase aos dois personagens principais, falando ainda de Jesus, que é o protagonista, e o antagonista do Apocalipse é o dragão. Porém, chamo sua atenção para esses dois trechos do Apocalipse. Primeiro, o protagonista é apresentado como o conquistador. Então, no capítulo 1, verso 17 e 18, diz, Jesus é o início e o fim, a consumação de todas as coisas. Ele diz também, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, ele afirma a sua permanência, sua eternidade, sua imortalidade. Diz que esteve morto, mas que vive e, portanto, agora ele tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Bem, esta é uma declaração extremamente significativa e importante no Apocalipse, porque Jesus está dizendo que ele desceu ao reino da morte, quando morreu na cruz, e ele saiu desse reino. E não saiu sozinho, ele saiu com as chaves nas mãos. E ele pode agora, portanto, abrir e fechar o reino da morte quando ele desejar. Então, esta apresentação nos coloca diante da realidade de que Jesus tem absoluto controle sobre a morte, que é o pior inimigo. Bem, em segundo lugar, quero dizer para você que o antagonista, o dragão, no Apocalipse, é o perdedor. Ele é derrotado. O capítulo 12 nos coloca diante desta realidade, ao dizer que o grande dragão foi expulso, a antiga serpente, que se chama diabo e satanás. Essa expulsão não é apenas expulsão no sentido em que nós estamos acostumados a pensar. Ao dizer que o dragão foi expulso, o texto está dizendo que ele foi julgado, foi derrotado e condenado. E, portanto, o seu fim será a aniquilação. Então, nós temos dois grandes personagens, o protagonista e o antagonista. O protagonista é o Cordeiro de Deus, é aquele que esteve morto e reviveu e vive pelos séculos dos séculos. Tem as chaves do inferno e da morte nas suas mãos. E o antagonista é o derrotado. É aquele que procurou se exaltar, mas que foi humilhado, que por fim terá o seu destino no lago de fogo. Bem, então, estas palavras introdutórias ao Apocalipse devem ser consideradas como sendo ponto de partida, porque nós estudamos o Apocalipse não com a expectativa de derrota, apenas de perseguição e tribulação, mas, sobretudo, com a expectativa de vitória, com o coração cheio de esperança, porque o protagonista do Apocalipse é o nosso Deus. Bem, a lição Jesus no Apocalipse trata de um dos temas principais do livro, que é a ocorrência do santuário no livro do Apocalipse. O santuário é um tema extremamente fundamental ao longo da Bíblia. Nós já temos o santuário no início do Pentateuco, ao longo do Pentateuco. O santuário é referido várias vezes ao longo do texto bíblico, mas no livro do Apocalipse nós temos algumas visões específicas, especiais, acerca do santuário. E vale a pena tomarmos um tempo para tratar deste assunto. Gostaria de chamar a sua atenção para este quadro, em que nós temos uma visão em perspectiva daquilo que eram as coisas essenciais do santuário israelita. Então havia dois compartimentos, primeiramente o lugar santo, e nesse lugar santo havia três móveis principais, o candelabro, a mesa com os pães da proposição e o altar de ouro, ou o altar do incenso. Esse compartimento santo, chamado lugar santo, estava separado do segundo compartimento, chamado Santíssimo, por um véu. Então após o véu estava a Arca da Aliança. Havia então dois querubins feitos em ouro sobre a tampa desta arca, que era o propiciatório, e dentro da arca estavam as duas tábuas, as tábuas do testemunho. Bem, o sacerdote entrava aqui então todos os dias no lugar santo para fazer a intercessão. Ele espevitava as lâmpadas, ele trocava os pães da proposição, e oferecia o incenso sobre o altar do incenso. Todo esse trabalho que o sacerdote fazia aqui era representativo da intercessão de Cristo. Porém, ao lugar Santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para realizar o ritual da expiação. Então esses dois compartimentos, com os dois ministérios principais realizados neles, representam a obra de Cristo pela salvação do pecador. Tanto a mediação, quanto a sua obra em expiar o pecado e dar fim à iniquidade na história do universo. Bem, então tendo esse quadro em mente, vamos ver algumas visões do Apocalipse que nos falam do santuário. Bem, então quero dizer para você que o santuário exerce uma função organizadora no livro do Apocalipse. Se você ler com atenção no capítulo 1, nós temos uma visão de Cristo no santuário. É a primeira visão, quando João diz assim, Achei-me em espírito, na primeira vez, no capítulo 1. Então ele diz que se encontra exatamente dentro do lugar santo. E ele então descreve o candeeiro, os sete candeeiros. E ele diz que é uma pessoa que está nesse ambiente. E a descrição que ele faz é de um sacerdote. Mas esse sacerdote é o próprio Cristo. Então, antes de ele ver qualquer coisa no Apocalipse, ele tem uma visão de Jesus no lugar santo, intercedendo pela igreja. E Jesus explica que os sete candeeiros são as sete igrejas. Então aí, a partir dessa visão, ele tem a visão das sete igrejas. A segunda visão do santuário no Apocalipse está nos capítulos 4 e 5. E aí nós temos então uma visão da sala do trono. O profeta diz que se achou em espírito novamente. E ele diz, eis armado no céu um trono. Capítulo 4, versículo 2. Bem, então ele descreve Deus que está sentado no seu trono, os seres viventes que estão em volta de Deus, os 24 anciãos em torno do trono de Deus. E aí todo o ambiente celestial aí descrito. No capítulo 5 do Apocalipse, o que nós temos é uma cerimônia que tem sido identificada como sendo a cerimônia da entronização de Cristo. E essa cerimônia toma lugar exatamente no santuário. Porque a sala do trono corresponde ao próprio santuário celestial. E o trono de Deus está para o lugar santíssimo. Seu trono para a Arca da Aliança, como estava no lugar santíssimo, no santuário terrestre. Bem, então Jesus é entronizado, ele toma posse após a sua ascensão, segundo o que está descrito no capítulo 5. E nesse mesmo capítulo diz que ele recebe, então, o incensário com bastante incenso, com as orações de todos os santos. E recebe das mãos dos anciãos, dos 24 anciãos. Então nós temos aí a segunda visão do santuário no livro do Apocalipse. Quando avançamos para o capítulo 8, encontramos a terceira visão. Então João diz que viu um anjo, que deve ser o anjo do Senhor, que tinha um incensário, com bastante incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. E diz que o altar de ouro se encontra diante do trono. Bem, quando nós voltamos a este quadro do santuário terrestre, então nós temos aqui o altar de ouro e temos a Arca da Aliança. O altar de ouro do incenso estava exatamente diante da arca, separados os dois pelo véu. Quando o Apocalipse diz no capítulo 8, que o sacerdote está oferecendo um incenso sobre o altar de ouro, que está diante do trono, então nos permite fazer esta associação entre o santuário, o lugar santíssimo e o trono de Deus. Então diante do trono de Deus, comparece agora o sacerdote para mediar pelas orações de todos os santos. Então esta é a terceira visão do santuário no Apocalipse. Avançamos para o capítulo 11 e aí no versículo 19 nós temos a quarta visão do santuário no livro do Apocalipse. E então João diz que abre-se o santuário de Deus que se acha no céu e é vista a Arca da Aliança. Esta é a expressão utilizada. Então com essas palavras ele está dizendo que ele vê uma abertura, mas não é apenas do santuário, é a abertura da tenda do Santíssimo dentro do santuário, porque a Arca é vista nesta visão. Bem, então com esta terceira visão, o Apocalipse avança para a segunda etapa do Ministério de Cristo, que é a etapa da intercessão, que é realizada no lugar Santíssimo. Sendo que a etapa anterior ele realiza no lugar santo. No capítulo 15 até o capítulo 16, versículo 1, nós temos uma quinta visão do santuário no Apocalipse. E então, enquanto o capítulo 11, verso 19, fala do início da expiação, com a abertura do lugar Santíssimo, o capítulo 15 até o início do 16 fala do final da expiação, quando o santuário se enche de fumaça e então se diz que ninguém podia entrar no santuário. Então nós temos aí a quinta visão ou cena do santuário no livro do Apocalipse. E no capítulo 16, no versículo 17, nós temos o que nós podemos considerar como sendo a sexta cena ou evento no santuário celestial. E é uma voz que vem, e o profeta diz assim, então saiu uma voz do santuário dizendo, está feito. Este está feito é pronunciado após a sétima praga. Então as sete últimas pragas são derramadas, e o Apocalipse diz, com ela se consuma a ilha de Deus, e ao final então da sétima praga vem a declaração, está feito. Como se Jesus, lá de dentro do lugar Santíssimo do santuário, dissesse que a ilha de Deus está satisfeita, está consumada, tendo as sete pragas sido derramadas sobre a terra. Então esta é a sexta cena do santuário. E por fim temos a sétima, a culminação dessas cenas. E no capítulo 21, versículo 3, o profeta diz, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, com eles habitará. Neste versículo nós temos duas palavras importantíssimas, que são aí colocadas para trazer à nossa memória o fato de que o santuário é lugar da habitação. Em Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus diz, e me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Disse isso ao povo de Israel. E aqui, então, no capítulo 21 do Apocalipse, o profeta diz, Eis o tabernáculo, esta é uma referência comum no Antigo Testamento ao santuário, e ele diz, o tabernáculo de Deus com os homens, com eles habitará. Então esta sétima cena do santuário, mostra que Deus tem o seu reino estabelecido a essa altura das profecias do Apocalipse, e esse estabelecimento do seu reino coincide com a descida da cidade santa sobre essa terra, e então o trono de Deus estará aqui, e aqui estará o seu santuário e a sua habitação com os seres humanos redimidos. Bem, então nós temos aí sete cenas principais do santuário no Apocalipse. Em todas elas há um personagem principal, e esse personagem é Cristo. E em cada uma delas, Cristo está em ação, em favor dos seus filhos. Ele media no lugar santo, ele faz a expiação no lugar santíssimo, ele encerra todo o seu ministério com o está feito no lugar santíssimo, e por fim ele estabelece, então, o seu trono na terra, tendo a sua habitação com o seu povo. Bem, nós podemos fazer um resumo desta questão do santuário no Apocalipse através deste quadro que nos apresenta a estrutura do livro do Apocalipse. E eu o coloco aqui para fazer, então, um resumo dessa questão das cenas do santuário, destacando a obra de Cristo no livro do Apocalipse. Então, nós temos a primeira cena no capítulo 1, versículos 10 a 20, Jesus no lugar santo. Nós temos a segunda cena nos capítulos 4 e 5, a descrição da sala do trono, ou do santuário celestial, e a entronização de Cristo. A terceira cena no capítulo 8, versículos 2 a 5, o sacerdote fazendo a mediação junto ao altar do incenso. E então, no meio do conjunto, nós temos a cena de abertura do lugar santíssimo, quando Jesus passa para o ministério da expiação. Então, o lugar santíssimo é aberto com a visão da arca de Deus ali dentro. Então, na sequência, nós temos a quinta cena, com a finalização da expiação e início das pragas, e depois a sexta cena com a finalização de todo o ministério, com o está feito, ao final das sete pragas. E então, a sétima cena, com a visão do tabernáculo de Deus com os homens, no novo céu e na nova terra. Bem, eu chamo sua atenção para esse quadro, porque ele nos permite visualizar aqui algo bastante familiar para aqueles que estudam as escrituras. Então, nós temos o trabalho de Deus em sete fases principais, e a combinação desse trabalho na sétima fase. Então, Deus, Cristo e o Espírito Santo estão envolvidos em trabalho pela redenção da humanidade, na primeira cena, na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e a sétima cena, então, é o descanso, a morada de Deus com os salvos no mundo pós-pecado. Bem, do que isso nos faz lembrar? Em Gênesis 1, nós temos seis etapas em que Deus trabalha. O primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E toda a sua obra é finalizada nesta terra ao sexto dia. E então, Deus entra no sábado com Adão e Eva para o descanso, no sétimo dia. No Apocalipse, nós temos como se fosse uma repetição desse quadro. Então, a obra de Cristo é em seis etapas, e tudo está finalizado à altura da sexta etapa com o está feito, indicando que o plano da salvação está consumado, e então, Deus entra para o sábado eterno, com a sua criação redimida, para o descanso. Então, a semana da criação é retomada no Apocalipse. E nós temos essa visão ao perceber estas cenas do santuário ao longo do livro. Eu quero dizer também para você que estas cenas servem ainda como uma espécie de metodologia para o estudo do Apocalipse. Elas destacam a presença de Cristo ao longo do livro, a ação de Cristo pela salvação ao longo do livro, e elas também servem para nos ensinar a interpretar as visões. Então, a visão das sete igrejas deve ser entendida à luz da presença de Cristo com os candeeiros. É como se eles estivessem afirmando, Eu estou com a igreja todos os dias e caminho com ela ao longo da sua jornada. A partir da cena da eternização de Cristo, nós podemos entender melhor os sete selos. São medidas que Jesus toma do trono para consumar o plano da salvação. Sendo que a primeira medida é o batismo do Espírito Santo, representado pelo cavalo branco, que sai vencendo e para vencer. E assim, cada uma das cenas do santuário nos ajudam a entender as visões que vêm na sequência. E por uma elaboração divina, cada cena do santuário é seguida por um conjunto de visões também de sete elementos. Isso torna o número sete bastante recorrente no Apocalipse, indicando com isto que toda a obra de Deus é levada à sua consumação, à sua plenitude, ao longo desses sete conjuntos de visões. Bem, então, o santuário no Apocalipse destaca a obra de Cristo, a centralidade desta obra e a centralidade da pessoa de Jesus no livro do Apocalipse. Uma vez que o personagem principal de todo o conjunto do santuário é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, revisando, nós temos na primeira cena a mediação contínua de Cristo no lugar santo. Cristo caminha entre seu povo, caminha com a igreja. Capítulos 4 e 5, nós temos a inauguração do Ministério Intercessor no Santuário Celestial. Cristo trabalha por seu povo. Capítulo 8, a intercessão no lugar santo. Cristo intercede por seu povo. Capítulo 11 e 19, julgamento e expiação no lugar santíssimo. Agora Cristo faz expiação por seu povo. Capítulo 15, ele termina o ministério no lugar santíssimo. Cristo vinga o seu povo. Capítulo 16, Cristo finaliza sua obra como está feito no Santuário Celestial. E no capítulo 21 e 22, então Cristo habita com seu povo. Bem, você percebe aí que toda a obra de Jesus após a sua ascensão está claramente retratada no livro do Apocalipse. Na sua sequência, na sua sequência histórica, primeiramente ele atua como mediador intercessor no lugar santo e após um longo período de tempo, então ele avança para o lugar santíssimo e passa para a obra da expiação. Então intercessão e expiação como conjunto da obra de Jesus no Santuário Celestial estão plenamente reveladas aí nessas cenas do Santuário. Bem, nós aprendemos muito quando estudamos no Apocalipse a centralidade de Cristo e aprendemos muito quando estudamos essa centralidade dentro do ambiente ou do cenário do Santuário. Portanto, as profecias do Apocalipse nos colocam diante da obra de Cristo e podemos entender melhor esta obra quando entendemos a luz do Santuário. O Santuário teve uma função importante para os pioneiros adventistas. E desde então, nós consideramos o tema do Santuário como sendo um tema organizador e estruturador de toda a mensagem bíblica, de todas as doutrinas bíblicas, de todas as verdades bíblicas. E agora passamos a considerar também como um tema estruturador das visões do livro do Apocalipse. Eu gostaria então de terminar fazendo menção às palavras da senhora Ellen White. No livro O Grande Conflito, na página 423, ela diz que o assunto do Santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Então, os adventistas mileritas estavam desapontados após o 22 de outubro de 1844. Jesus não tinha vindo como eles tinham esperado. E eles estavam em plena confusão, porque esperaram e anunciaram, estudaram e reestudaram. Mas todas as suas expectativas foram frustradas. Então, segundo o relato que Ellen White faz no Grande Conflito, o tema do Santuário, ao ser melhor entendido, revelou-se como uma chave para explicar o que tinha acontecido em 1844. E ela prossegue dizendo que o Santuário revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si. Então, quando estudamos as doutrinas bíblicas à luz do Santuário, elas podem ser organizadas, sistematizadas de forma harmoniosa. E a lição desta semana nos coloca também diante do fato de que, quando estudamos as profecias do Apocalipse à luz do Santuário, das cenas do Santuário descritas neste livro, essas profecias podem ser organizadas e sistematizadas também de forma mais harmoniosa. E, por fim, a segunda menção, a linguagem que eu faço sobre o Santuário no Apocalipse, vem do livro Testemunhos para Ministros, na página 114. E ela diz assim, Uma coisa se compreenderá certamente do estudo do livro do Apocalipse. Então, diz ela que a ligação entre Deus e seu povo é íntima e decidida. Maravilhosa ligação é vista entre o universo de Deus, o do céu, e este mundo. Então, o tema do Santuário no livro do Apocalipse nos coloca diante dessas realidades tão grandiosas. Há uma ligação inquebrantável, que é íntima e decidida entre Deus e seu povo. Essa ligação não pode ser quebrada. Ela foi selada pelo sacrifício de Cristo na cruz. E, além disso, diz ela, entre o céu e a terra. Quando estudamos o livro do Apocalipse, da perspectiva do Santuário, percebemos que há uma ligação entre o céu e a terra. E, por fim, a terra será o cenário do próprio trono de Deus. Então, Jesus, por meio de sua morte, vinculou o céu e a terra de tal forma que jamais essas duas dimensões poderão ser separadas. E nós somos chamados a receber a redenção pelo sangue de Cristo e habitarmos nesse novo céu e nova terra que Ele tem preparado. Pois nela, na nova terra, estará o tabernáculo de Deus com os homens. Você é o convidado de Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.